Quem é que te conhece Quem é que te conhece quando está no deserto Seus amigos nessa hora se esquecem de você Fingem que não te conhecem Mas existe um monte de Deus Quem está vendo Que te toma pela mão E te levanta Como os príncipes e reis Vai fazer você se assentar Os teus inimigos da plateia vão te contemplar Levante a de mim O Deus que eu conheço muda a tua história O Deus que eu conheço chega bem na hora O que está esquecido ele traz à memória Ele é Jeová O Deus que eu conheço fez o rei lembrar De Mephibos, Datilã e Lombapá O príncipe esquecido lá no deserto Deus o exaltou Mas existe um grande Deus Que está vendo Que te tomando Que te toma pela mão E te levanta Com os príncipes e reis Vai fazer você se assentar Os teus inimigos da plateia Os teus inimigos da plateia vão te contemplar E vão te admirar O Deus que eu conheço muda a tua história O Deus que eu conheço chega bem na hora O que está esquecido ele traz à memória Ele é Jeová O Deus que eu conheço fez o rei lembrar De Mephibos, Datilã e Lodebá O príncipe esquecido lá no deserto Deus o exaltou E o fez assentar Na mesa do rei Davi E o honrou E prosperou Ele escolhe o menor O desprezado e o humilhado Ele vai lembrar E vai honrar Ele escolhe o menor O desprezado e o humilhado Ele vai lembrar Ele vai lembrar E vai honrar O Deus que eu conheço Ele vai lembrar Ele vai lembrar Ele vai lembrar Ele vai lembrar Ele vai lembrar